Bom, retomando aqui as nossas atividades, lembrando mais uma vez que seria bom que todos pegassem essa programação que está xerocada aqui na mesa do lado de fora e está com todas as últimas correções, pessoas que cancelaram foram substituídas, essa é a mais atualizada das versões, então quem não pegou ainda, por favor pegue aí. Bom, então eu tenho o prazer de reiniciar aqui os trabalhos com uma mesa com a presença dos professores Edmilson Menezes, da Universidade Federal do Sergipe, do professor Antônio Carlos dos Santos, também da Universidade Federal do Sergipe, que foi o organizador desse evento junto comigo e com o professor Alberto aqui da casa, e finalmente o professor Homero Santiago da USP. Eu, sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Edmilson Menezes. Boa tarde a todos. Inicialmente gostaria de parabenizar a equipe organizadora de oitavo coloque nacional de filosofia da história e reafirmar a grande honra que é participar das homenagens da professora Maria das Graças. Eu vou apresentar um texto que está ligado a um projeto meu maior e de uma certa forma segue, de uma certa maneira, os passos de um projeto da professora Maria das Graças que diz respeito a uma investigação sobre a história, um pensamento sobre a história antes das grandes filosofias da história, cujo marco seria Kant. Então, eu vou apresentar a ideia de história de dois pensadores do XVII, relativamente pouco estudados entre nós, que é o caso de Berrullo e Bossuet. Não é desconhecida a tese de que, em Bossuet, encontramos a última teologia da história nos módulos agostinianos, ao menos na modernidade. Mas, de fato, a tese só pode ser aceita em linhas gerais, pois o século XVII e sua representação sobre a história não se resumem a Bossuet. Outros autores, a exemplo do Cardeal de Berrullo, juntam-se ao Bispo de Mou e singularizam a teologia da história por uma redução incondicional do homem aos desígnios invisíveis de uma providência diretora e presente. Deus fez todas as coisas boas e ordenou-as bem. No entanto, Ele não fez o pecado e tudo aquilo que denominamos mal consiste apenas em nosso pecado voluntário. Existe ainda outra espécie de mal, a saber, a pena do pecado. Desse modo, duas são as espécies de mal, que são o pecado e a pena do pecado. O pecado não vem de Deus. A pena do pecado reporta-se à justiça de Deus. O pecado de Adão não somente arrasta consigo a corrupção subsequente do corpo. Ele provocou a irrupção da morte no mundo, tanto a do corpo como a da alma. Como nos lembra o versículo de Paulo em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. E é nesse sentido que o meu texto se encaminha para mostrar a representação da história nesses dois autores a partir do nexo entre morte e história. A morte não está inscrita na natureza e não é um bem. Ela é a punição da falta. Se Adão não tivesse pecado, não seria obrigado e com ele toda a humanidade a passar pela morte. Todavia, a fé tendo que se alimentar. E eu cito novamente os evangelhos, no caso agora João 5, 17, meu pai obra até hoje. Deus trabalha no coração do mundo e da história dos homens. E o centro dessa história é o seu filho unigênito. Sobre essa incrível manifestação da eternidade de Deus no coração do tempo dos homens, Berul não cessou de se questionar. Mais do que sobre o homem, é sobre o homem-Deus que o nosso autor se interroga. É sobre esse oriente da história que ele se debruça. E eu cito, na verdade eu cito Ferrari, um comentador, concebida como o nascimento do eterno no tempo e não como a marcha dos homens em direção ao eterno, a evolução da humanidade não será para ele progresso dos homens. Majestação de um Deus. Fim da citação. Visto como o progresso dos homens, a história não tem nenhum senso, pois estaremos investindo na história da corrupção, isto é, na história da inconstância e do erro. Daqui não se pode tirar nada de verdadeiro. Do mesmo modo como foi capaz de empiar o seu unigênito, dando prova não só de misericórdia, mas ainda de que não abandonou sua criação à própria sorte, Deus se mostra interveniente. E eu cito agora sim, Berul. Assim, Deus vela pelos filhos dos homens, prepara a via de sua salvação e para tanto emprega não somente os anjos e os profetas, mas seu próprio filho. Fim da citação. Deus nos dá sua maior amostra de amor, pois nos faculta a possibilidade de redenção após a queda indignominiosa. O homem subtrai-se da obediência para como criador e o ofende mortalmente e por seu crime e infidelidade ele nos priva a todos da graça. Nascendo, nos desonra com a marca da indignomínia, nos tornando filhos da ilha. Vivendo, nos condena à morte pela iniquidade que nos comunica. E morrendo, nos torna culpáveis de danação eterna. Eu cito mais uma vez Berul. E a terra, que deveria ser para Deus um templo sagrado para louvá-lo, e para o homem um paraíso de delícias para viver em repouso, é coberta de ervas daninhas e espinhos. É uma cloaca de inundícias e abominações. É um vale de lágrimas, de morte, de misérias. E não possui mais do que pecadores e inimigos de Deus. E esse mal é sem remédio, caso Deus, que criou o mundo pelo seu poder, não o olhe através de sua bondade e nem socorra a sua infelicidade por uma rara e nova providência. Fim da citação. Temos descrito na Pena de Berulho um resumo da origem cristã do percurso da humanidade na Terra. A história tão só revela o sinal evidente da fraqueza da criatura, que saindo do nada, recai sobre um nada pior do que o precedente. Pois o nada e a privação da graça, aos quais nos reduziu o pecado, é lastimoso e deplorável se comparados ao puro e simples nada inicial. Com efeito, um aspecto nos parece singular para o esclarecimento dessa procedência. A saber, o liano que se estabelece entre movimento e morte. A Terra deveria ser um lugar de repouso para o homem, um local de delícias que traduziria a vida plena. Mas, a partir do instante em que um movimento, uma mudança se estabelece, isto é, a partir do momento em que se abandona a estabilidade profunda e acolhedora da paternidade divina, para efetivamente questioná-la e entendê-la, a morte se instala e com ela a condenação. Bussuê dirá que, eu cito, uma das paixões mais violentas do espírito humano é o desejo de saber. Fim da citação. Querer saber é querer mudar. O conhecimento do bem e do mal daria ao homem um elemento que o transformaria em algo que, no início, não era. A estabilidade e o repouso daquele que, limitado, deveria permanecer ao lado do seu criador, transforma-se em soberba. Ele quer ser, então, igual a Deus. Adão muda, Adão se movimenta. Foi aquela paixão que seduziu o pai primervo e o movimentou entregando-o aos braços da morte. Dessa forma, situa-se a diferença radical entre Deus e o mundo. É, antes de tudo, uma diferença na duração. Em nosso mundo, desde que tentamos apoderarmos do tempo, ele nos escapa. O presente se decompõe em passado e futuro. Ele não tem existência própria. Todo momento secciona-se, assim, ao infinito. A única esperança que resta ao homem é de pensar no repouso divino, ansiando para ele voltar. Eu cito Santo Agostinho. Toda coisa, não importa qual seja a sua excelência, se é mutável, não existe verdadeiramente, pois a existência verdadeira não pode ser encontrada onde também se acha a falta de existência. Com efeito, tudo que pode mudar não é mais. Uma vez mudado, ele foi. Se ele não é mais o que era, é porque interveio uma espécie de morte. Qualquer coisa que existia nessa realidade e pereceu, não existe mais. A cor negra está morta sobre os cabelos embranquiçados de um velho. Morta está também a beleza num corpo de um ancião abatido e definiu-se. Eis a única verdade que existe genuinamente, pois em todas as ações, em todos os movimentos, eu encontro dois tempos, o tempo passado e o tempo futuro. Eu procuro o presente, ele não é estável. O que eu disse já não existe mais. O que eu vou dizer ainda não existe. O que eu fiz não existe mais. O que eu farei ainda não existe. Eu encontro passado e o futuro em todos os movimentos das coisas. Mas, na verdade que permanece, não encontro nem passado nem futuro. Só o presente existe. Um presente incorruptível que não se encontra nas coisas criadas. Examine as coisas mutantes, tu encontrarás. Isso foi e isso será. Pense em Deus, tu encontrarás. Ele é. Uma existência que não foi nem será. Em consequência, para ser, tu também eleva-te acima do tempo. Mas, quem o poderá, contando apenas com as próprias forças? Que ele te eleve até lá. Ele que disse ao pai, quero que onde estiver, eles também estejam comigo. Uma citação de João 17, 24. Fim da citação de Agostinho. A posição agostiniana nos coloca em definitivo diante da explicação do porquê a doutrina cristã nos leva a um pensamento sobre a história e, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo sobre a morte. O presente e, por conta seguinte, a vida não são estáveis, não possuem verdadeira vida, mas morte efetiva. Primeiramente, morte definida pelo pecado, que nos incluiu no movimento e na instabilidade daquilo que não é. Em segundo lugar, morte pela sentença devida ao pecado e entrada na condição de condenáveis à danação. Presente, passado e futuro, são envolvidos pela morte. Há grande mestra que orienta esses três movimentos essencialmente humanos. Pecadores, esses homens arrastam-se, na expressão de bergulho, no deserto desta vida, semelhante aos israelitas no deserto em busca da terra prometida. Como eles, que em vários momentos, fraquejaram, demonstrando assim sua condição falível, marcham apenas com a certeza de que sua trajetória não os conduzirá a nenhum lugar efetivo. E mesmo que um lugar seja alcançado, a instabilidade do mesmo não lhes assegura a não ser finitude e erro. Sem Deus, eles perecem. Entre as infelicidades do mundo, as violências, o furioso conjunto de heresias que sempre atentam contra a verdade, o furor brutal dos homens, a morte onipresente, que não poupa nem grandes nem poderosos, decorre o tempo corrompido de Adão. As calamidades e as tempestades da vida enviam o homem para o túmulo. E, eu cito Berrulli, e tudo o que o homem admira desfaz contra esse desfiladilho. Fim da citação. É o fim das grandezas mais amadas. É onde se reduz o nada à pompa e à glória do mundo. Elas passam diante do nosso horizonte como uma sombra que se dissipa em um momento e não deixa nenhum traço. Os poderosos da Terra são a imagem mais clara do apego à grandeza flutuante e incerta, como diz Berrulli, caduca e momentânea. Abandonando-se a ela, esquece-se de que cada momento de felicidade pode ser o último de sua vida. Dessa irresistível partida em direção à morte, Berrulli fornece uma leitura teológica que segue a tradição agostiniana. Ela é a condenação de Adão, a conversão da vida e morte, o eixo horizontal que nos mantém separados de Deus e nos mantém também no plano histórico. Nossa vida não é uma vida, é uma vida moribunda. É uma perpétua corrida para a morte, corrida sem parada, sem repouso. Pois mesmo ao repousar, corremos para a morte. Eu cito Berrulli, essa vida que é tão agradável em seu início, tão estimada em seu progresso, e pela maior parte dos homens tão lastimada em seu fim e em sua perda, é somente vapor. Fim da citação. Semelhante gás nos turva a mente, nos encobre o espírito, de tal forma que esquecemos a fugacidade do mundo e do tempo. Tempos, breve, estes. Como nos lembra a primeira epístola aos Coríntios. O esquecimento, ou melhor, o torpor que nos invade a alma é consequência de tudo o que de mal o pecado arrasta consigo. Infelizes tentamos abordar um indelével. E eu cito, nós somos determinados pelo título do nosso nascimento, a dupla morte. A essa morte presente e a morte eterna. E mesmo essa espécie de vida não é vida, porém morte. Pois assim que vivemos, morremos. E quando a morte nos apanha e nossa vida acaba, a morte não acaba, mas dura eternamente. Fim da citação. Característica da vida sem a graça, esse irresistível movimento arrasta toda a humanidade. Ela é a marca dramática que ostenta a nossa história. Ele é a própria história, engendrada depois da criação, pela recusa de Deus. Eu cito mais uma vez, Berrulli. Essa sorte de vida não é vida, mas morte. Pois ao vivermos e nascermos, morremos e o nosso primeiro passo na vida é o primeiro passo para a morte. Porque essa vida é um fluxo perpétuo que vai, que conserva-se, que conduz à morte e lá chega. Fim da citação. Como a vida é perecível, isso nos obriga a pensar cada dia na certeza da morte. É por essa última que a primeira é definida e, ao mesmo tempo, posta e assumida como antivida. Aquilo que a ilusão nos parece mostrar como a plenitude do ser é, sem embargo, a antítese dessa perfeição. Pois o homem é um nada, um pequeno intervalo incapaz de se distinguir por autorreferência. E eu cito, mais uma vez nosso autor, vida deplorável, vida não vida, vida igualada à sua fonte. Porque nossa vida retira sua origem não da vida, mas da morte. Porque ela vem do pecado, que é a morte da alma e do corpo. Fim da citação. O que, então, dela, ou seja, da vida, esperar? O mesmo que se espera do homem, simulacro e quimera. Assim, sob o clamor do homem e de sua história, desvenda-se um tempo que trama contra a vida. As agruras do tempo são a face visível e acidental do fluxo que arrasta continuamente toda a humanidade para a frente e para a morte. Envoltos no vapor enganoso do tempo, os homens e suas instituições são levados por natureza à corrupção. Mesmo a igreja, em seu elemento humano, está submetida ao tempo de morte e de condenação ao aviutamento. Desse modo, a instabilidade do que chamamos vida e história insere-nos num estado ontologicamente imperfeito que interdita qualquer tipo de pretensão maior por parte dos possuidores daquela condição. Acreditando viver, o homem morre. Pensando fazer sua história, ele segue desígnios invisíveis. A história da vida humana é, portanto, um teatro de morte. Aqui, Agostinho, Berroul e Bossuet, malgrado suas singularidades, são unânimes. Marru, analisando um balanço negativo da nossa passagem no tempo, caminho que se apresenta como ferida escondida pela qual o ser se aprevia e escorre, nos usando insensivelmente e nos exaurindo até a morte, reporta aos enarraciones de Salmos de Santo Agostinho e a exposição dessa verdade fundamental. Eu cito. Vê, diz Agostinho, Fim da citação. Em outro lugar, o bispo de Ipona nos faz meditar sobre o caráter instável dos bens terrenos, dos grilhões do nosso apego ao efêmero e da importância descabida que conferimos à matéria. Devemos dizer que, eu cito, eles são e não são. Neles não há nada de estável. Eles resvalam e passam. Vê, tuas crianças, tuas acaricias, elas te acariciam, mas irão elas assim permanecer? Tu és o primeiro a desejar que cresçam, que cheguem à idade, mas te desconta. Quando atingimos uma idade, morremos para a precedente. Sim, chegar à adolescência é a morte da infância, o mesmo que se passa com a juventude e depois com a idade adulta, pois é a morte que alcançamos e com ela toda a idade morre. E mais à frente, conclui Santo Agostinho, E essas crianças, crês que nasceram para viver contigo sobre a terra ou antes para dela te expulsar e nela te suceder? Parece que as crianças, ao nascerem, dizem a seus pais, Fora, pense em desocupar o lugar. Agora é a nossa vez de interpretar nosso drama, pois toda a vida humana é como uma peça de teatro. Fim da citação. Identificamos, nesse tempo teatral dos filhos de Adão, a trama da nossa peregrinação. Ele é a conta a pagar em nosso exílio, o grande enigma do drama da existência humana que a teologia busca associar à história. Viver é envelhecer através de uma continuada dispersão do ser que nos distancia sempre da perfeição, da pureza primeira. E eu cito Berrúlio, Nós nascemos mortos e de uma morte deveras miserável, porque ao nascermos estamos mortos para Deus. Nós temos, e portanto, em nós mesmos, a obrigação de morrer pela sentença de morte pronunciada para todos nós, desde antes do nosso nascimento, e que vemos cada dia ser cumprida por alguém dentre nós. De tal modo que este mundo é somente um teatro de morte. E essa vida é somente uma obrigação de morrer. É apenas um engajamento na morte, do qual assistimos ao espetáculo continuamente diante dos nossos olhos. Fim da citação. Vivemos na Terra como entre nossa sentença e nossa execução. Nossos pensamentos, palavras e obras estão mergulhados na impotência. A verdade é que estamos, irremediavelmente, eu cito Bossuet, relegados a essa última parte do universo, que é o teatro das transformações e o império da morte, no qual desfilam os julgamentos que Deus exerce sobre seus filhos ingrados. Mistério tão maravilhoso e tão útil à educação do gênero humano. Fim da citação. Mesmo que haja uma forte dose retórica nas palavras desses três grandes homens da Igreja, e nelas vejamos o triunfo do orador mais do que o historiador, isso não impede que ali haja uma verdade autêntica, profunda e dolorosa. Mesmo que o Cristo tenha, de certa forma, introduzido pela sua encarnação e pela concepção do corpo misto um novo movimento para a morte, isso não anula a condição nem a concepção da natureza humana, tampouco desvia da incerteza e do mistério a vida espiritual das criaturas. E eu cito Mahou, quem, dentre nós, ousaria descrevê-la como uma marcha regular ascendente rumo a uma perfeição sem cessar, mas assegurada. Fim da citação. Pela vontade má do primeiro homem, a natureza humana mudou, tornou-se doente. Essa é uma expressão de Berrúlio. O Criador, enquanto autor do mundo e pai da natureza humana, deu às suas criaturas o ser, e um ser que possui relação com ele e movimenta em direção a ele. Seu poder imprimiu esse poder no íntimo de cada ser criado, desde o instante primeiro. Mas, o homem desviou-se de Deus, ele tornou-se incapaz de unir seu movimento próprio e particular ao movimento natural e universal com o qual Deus marcou sua natureza de dirigir-se para Deus, de conduzir o uso do seu ser segundo a vontade daquele que lhe deu ser. A teologia da história não pode afirmar-se sem esse pressuposto. Há uma natureza humana corrompida que transformou o homem num peregrino, acorrentado aos grilhões do tempo e da incerteza da redenção. A tradição bíblica, em seu estatuto de norma suprema, fugiu para a humanidade uma realização temporal que não se apresenta como um efeito de um longo trabalho de desenvolvimento, cujas normas, eu cito, são exteriores na medida em que não são percebidas como fruto da vontade ou da convenção humana. Elas aparecem como independentes de toda decisão relativa ao homem. Sua fonte é divina e não humana. Fim da citação. Essa é uma citação de Leipzig. A natureza adâmica evidencia a dependência que é a sua essência. Assim disposta e entendida, a própria condição humana é um obstáculo intransponível para o homem e suas realizações no tempo. Ele espera a plenitude dos tempos que marca o cumprimento dos mistérios. Ela abarca um movimento de avanço e simultaneamente de recuo da alienação para a reconciliação, um grande desvio para alcançar no fim o começo através de atos repetidos de rebelião e de entrega. Sem o pecado original e a redenção final, o intervalo histórico revelar-se-ia desnecessário e ininteligível. Esse intervalo, isto é, toda a história, não é nem um período vazio em que nada acontece, nem tampouco um período ativo em que tudo pode acontecer, mas o tempo decisivo de experiência e discriminação final entre o que os evangelhos chamam de trigo e joio. O seu conteúdo constante são variações de um único tema, a chamada de Deus e a resposta do homem a ele. Assumir a história como um intervalo significa viver uma tensão extrema entre vontades contrárias, entrando numa corrida cujo fito não é nem um ideal, nem uma realidade concreta, mas uma promessa. Numa história concebida como intervalo, não cabe efetivamente uma ideia de progresso. Enquanto a categoria distrita ao setor terreno, essa ideia, ou seja, a de progresso, é esvaziada de conteúdo se comparada à plenitude da eternidade em Deus. Quaisquer avanço e recuo devem sempre supor os desígnios da ação providencial, promovendo gradualmente a piedade no mundo e guiando a humanidade peregrina. Eu cito Boussoui, esse longo encadeamento de causas particulares que fazem e desfazem os impérios, impede de ordens secretas dependem, desculpe, de ordens secretas da divina providência. Deus tem em suas mãos todos os corações. Ora, ele reprime-lhe as paixões, ora, afrouxa-lhes o freio. Ele prepara os efeitos nas causas mais remotas e fulmina esses grandes golpes cujo contra-golpe estende-se longe. É dessa forma que Deus reina sobre todos os povos. Não falemos mais de azar nem de fortuna, ou falaremos tão somente de um nome com o qual cobrimos nossa ignorância. Fim da citação. O papel das gerações nesse longo encadeamento causal é indiscutivelmente passivo, comportando a verdade um lugar importante na retórica e na exegésia cristãs. Um papel lógico discursivo que não pode ser confundido com o efetivo agente da história, ou seja, a ação providencial. Visto como um magnífico mistério útil à educação do gênero humano, a ciência de Clio se transforma em captação do oculto, do invisível, e assume o estatuto de uma ciência de recuperação dos vestígios providenciais embutidos nos acontecimentos humanos. Eu sei que possui a verdadeira ciência da história consiste em observar em cada tempo essas secretas disposições que preparam as grandes transformações e as conjunturas importantes que nelas se sucedem. Fim da citação. Mas há, por natureza, uma diferença entre a causa agente divina e as repercussões mundanas. Aquele que escreve a história está submetido a ambas. A história será sempre uma ciência claudicante, encarregada das causas que o historiador não vê. A ciência histórica precisará do apoio indispensável da mediação entre o visível divino e o invisível terreno. Eu cito e com sua bondade infinita introduziu o Filho de Deus para resgatar o mundo. Sua providência também induziu o estabelecimento no mundo de uma autoridade visível e permanente, a saber, sua igreja, que ele fundou e construiu há 16 séculos para durar para sempre. Fim da citação. A citação de Berrula. A teologia transforma, portanto, a história dos homens em história da salvação, na qual o tempo e a história dos acontecimentos não têm sentido neles mesmos. O que dizer da história se percebida apenas do ângulo humano, isto é, a partir de uma perspectiva em que a humanidade é dada a condição de criar e gerir as sucessões das gerações ali posicionadas. Assim compreendida, a história nada mais é do que uma mentira filosófica, uma inverdade a nos convocar o pensamento em vista de uma independência prometida e nunca alcançada. Somos presas fáceis do acaso, da contingência. Quando tudo parece indicar um vetor para que se arrisque uma previsão conduzindo a determinado setor da atividade humana, eis que algo diferente se apresenta e nos deixa imersos numa indeterminação flagrante. A teologia da história propõe uma só verdade. A humanidade não faz a história como ela quer. Finalizando, podemos concluir que a teologia da história de Santo Agostinho, a Berroulin e Bossuet, desdobra-se em dois aspectos contraditórios. Primo, ela dissolve o aspecto temporal da história na imensidão do nada de onde ele provém e o despotencializa enquanto tempo real. Segundo, ela o concentra na unidade de um olhar que o domina e esclarece por inteiro. Na história, coincidem um máximo e um mínimo de realidade. Essa dualidade é particularmente manifesta na noção de tempo corrompido, que apresenta de uma só vez dois caracteres divergentes. Ela representa, por um lado, a solidariedade positiva de uma intenção agregadora, todos reúnem-se no tempo de morte e peregrinam sem escapar dessa situação irremediável, formando a massa de homens históricos. Por outro, ela revela um movimento terminal que expõe sua fraqueza ao se conduzir para a própria superação. o julgamento final, o fim dos tempos, o fim da história. Dessa forma, para a teologia da história, permanecerá estranha uma ideia de tempo que, a despeito da fraqueza e indecisões dos homens, seja capaz de conter o princípio de superação dessas limitações e assuma a possibilidade de um efetivo avanço para o melhor. Mesmo que ao curso histórico seja atribuído um fito, concedendo à natureza humana a possibilidade de desenvolver as suas potencialidades na cidade dos homens, essa finalidade, porém, permanece alienada. A finalidade absoluta da história, da qual tudo depende, não é temporal, mas eterna. Ou seja, a concepção da cidade de Deus, na qual se reunirão todos os santos e todos os espíritos bem-aventurados que se agregam no curso da história, concedendo, assim, uma razão de ser ao curso temporal. Muito obrigado pela atenção. Eu passo a palavra ao professor Antônio Carlos dos Santos, da Federal do Sergipe. Boa tarde a todos. Bom, depois do meu amigo e o colega falar tanto do teatro de morte e morte e do nada, eu vou falar do espírito, mas do ateu. Então, eu peço a tolerância aos senhores nessa passagem entre um e outro. Antes de eu começar, agradeço o prazer estar aqui de modo particular prestando homenagem à professora Maria das Graças. Esse texto, na verdade, é parte de uma pesquisa maior que eu tenho me interessado e, sobretudo, essa onda religiosa, altamente conservadora que nós estamos enfrentando aqui no Brasil. e, bom, eu fiz uma tese sobre tolerância em Montesquieu e eu fiz um postdoc aqui sobre os limites da tolerância e, como parte do resultado da minha pesquisa, bom, trabalhei um pouco o tema dos limites da tolerância em Locke e Locke diz, bom, a gente pode tolerar quase tudo e a gente não pode tolerar de jeito nenhum é o ateu. Então, nesse cenário tão religioso e, sobretudo, político que nós estamos no Brasil, como é que fica a figura do ateu? Bom, eu não queria trabalhar aqui também esse tema em Locke, preferi o tema do 18, mais próximo da Maria e eu penso que o o personagem de Silvio de Volmar é a expressão do ateu na visão de Rousseau. Então, o que eu vou trabalhar é algo muito simples, muito delimitado, o título é enganoso, o espírito do ateís Rousseau, é só para fisgar o ouvinte, mas que eu leitou já que eu ainda não publiquei, e eu espero depois ouvir uma tolerância de vocês, claro, ouvir as críticas, sugestões que, eventualmente, vocês poderão contribuir. então, é importante, eu gostaria de começar falando da dificuldade de se conceituar o ateu no século XVIII. Segundo Eliana Robert, de Moraes, e ela pega isso do Popkin e do Kors, ela diz, bom, a definição do ateu é tipicamente do XVIII, quer dizer, até o XVIII que não se sabia muito bem quem é o ateu. Então, o ateu, então, ele estava muito mais vinculado ao libertino do que propriamente uma visão religiosa. Então, o próprio Kors diz, ao analisar as origens do ateísmo na França, defende que foram as doutrinas ortodoxas que inventaram aquelas heterodoxas e, por isso, a dificuldade inicial de se conhecer as origens do ateísmo. Mas foram os libertinos que plantaram, expressão de Minoá, foram os libertinos que plantaram os germes do ateísmo. Gosto dessa expressão do Minoá, germes do ateísmo. Então, no século XVII, o ateu tinha um conceito bastante polissêmico. Era, ao mesmo tempo, um herége, um blasfemador, um zombador da divindade, um pagão, um cético, ou todos aqueles que não agiam conforme às exigências da divindade, e conforme às exigências institucionais. Era, no limite, uma ofensa, sobretudo, moral. Póquim, talvez, é quem melhor analise o quadro geral. E eu cito. Ele diz, o termo ateu, no final do XVI, início do XVII, era usado com um sentido pejorativo. E não descreve, de fato, a posição de ninguém se ateu for entendido como aquele que nega a existência de Deus e a visão judaico-cristã da natureza e do destino humano. Pensadores críticos tinham interpretações diversas e dúvidas sobre aspectos da verdade e da posição religiosa. Mas o ateísmo, como negação da existência de um Deus atuante na história, e como a negação do relato bíblico enquanto retrato verdadeiro, de como a história teve o seu início e progrediu, é uma visão tipicamente de meados de 1917 que se desenvolveu com base nas heresias de LaPierre e no seu ceticismo aplicado ao material religioso. Fim da citação. Isso significa dizer que a ideia corrente de um período é de que o ateísmo seria uma prática rebelde e indisciplinada ou, nas palavras do Mori, o sinônimo de imoralidade, de perversão, e dissolução. Fim da citação. Por essa razão, havia sempre a vinculação do ateu com o libertino, herege ou monstro profano que tem um instinto obscuro fundado, sobretudo, na ignorância. Nunca tem mais lembrar que em 1677, por exemplo, o parlamento inglês fez do ateísmo ofensa capital. Em 1697, por meio do Blaspheme Act, condenou os politeístas, falsos cristãos e quem quer que do acermasse conta foi tronada a trindade. O ateu se mostrava assim um perigo social pelo simples fato de não demonstrar vírgula religiosa nem temor a Deus, pois, afinal, como poderia haver fundamento social sem referência a Deus, origem e finalidade de tudo? pronto. Então, assim, essa pequena comunicação está dividida em duas partes. Na primeira, eu vou me concentrar apenas no sentido do ateísmo ou da figura do ateu, a figura do ateu no Lume e Cervalmar e na nova Heloísa. Na verdade, é uma parte só, não tem duas. É só isso. É esse o meu objetivo. Então, eu sou o ateu não é só aquele que não acredita em Deus, mas aquele que não vivifica o conceito de Deus a cada instante ou não atribui tudo a ele ou ainda aquele que não vive rezando ou repetindo citações bíblicas. Para o ateu se Deus existe, não interfere nas coisas humanas e por isso não há o que dele esperar ou temer. A personificação talvez desta ideia da ateu seja no Cervalmar presente na novela Heloísa. Seguindo apenas a sua razão, este homem resiste bravamente a todas as tentações que lhe são impostas, mas também só acontecem coisas ruins que o levam à tristeza, ao descontentamento. é como se Rousseau quisesse demonstrar que não acreditar em Deus conduz à ruína, ao fracasso, ao drama, à infelicidade, ao nada. Em uma passagem da novela Heloísa, na quinta parte, na carta à Maior, Eduardo, Rousseau relata um pesar secreto que a senhora de Valmar traz consigo. Sainte-Claire é ateu. A um homem dotado de tantas qualidades, é impossível trazer essa expressão de Rousseau no fundo do seu coração à assustadora paz dos maus. Fim da citação. E, ainda segundo Rousseau, este impasse religioso é um único ponto de atrito de Cagal. guiado pela razão, Sainte-Claire questiona a autoridade religiosa que lhe é imposta, rejeitando todos os sofismos religiosos e, sendo assim, eu sinto, forçado a ser ímpio, tornou-se ateu. Fim da citação. Mais adiante, o pensador de Genebra afirma que, mesmo em países católicos, Sainte-Claire não conseguiu ter melhor opinião da fé cristã. Pelo contrário, constatou as gritantes contradições entre sua teoria e prática cristãs. Ao mesmo tempo, os homens de bem partilhavam do seu parecer entendendo que as vans de simulações eram câncer de cristianismo, sendo seus próprios representantes os primeiros a zombarem na surdina do que pregavam em público. Tentando entender a complexidade do assunto, Lucia de Volmar evoca a metafísica e seus sistemas, mas de nada servindo, pois só teve mais incertezas. Simultaneamente, eu cito o Rousseau, sua fé se fechara à verdade e sua razão não assedia mais a certeza da situação. Sendo assim, preferiu combater sem distinção todos os dogmas e, no final das contas, mais uma vez, eu cito só cessou de ser ateu para se tornar cético. Fim da citação. Ora, nesse de Volmar, apesar de ser ateu, é virtuoso, porque se mostra impermeável às tentações mudanas e corrupções do ateísmo radical. Afirma ele, eu o cito, tenho naturalmente uma alma tranquila e o coração frio. Sou este tipo de homem que se pensa em juriar dizendo que não sente nada, isto é, que não tem nenhuma paixão que o impeça de seguir o verdadeiro guia do homem. Pouco sensível ao prazer e à dor, sinto mesmo muito pouco esses sentimentos de interesse de humanidade que fazem nossas afeições alheias. Fim da citação. Ora, Rousseau aqui ao que ele indica perfila um ateu virtuoso, moderado, agindo pela razão, despojado das paixões humanas. O autor puxa uma nota de rodapé para justificar ao mesmo tempo o ateísmo de Saint-Pré e criticar severamente a vista grossa da religião em relação a seus crentes. Eu o cito. Nada, perdão, não queira Deus que eu aprove essas afirmações duras e temerárias. Afirmo apenas que há pessoas que fazem e das quais a conduta do clero de todos os países e de todas as seitas muitas vezes autoriza a legandade. Mas, longe de ter nessa nota o desígnio de covardemente não de tia opinião, eis, bem, claramente, meu próprio sentimento nesse ponto é que nenhum verdadeiro crente poderia ser intolerante nem perseguidor. Se eu fosse magistrado e se a lei decretasse pena de morte contra o ateu, eu começava a mandar queimar como tal quem quer que viesse denunciar um outro. Fim da citação. Sendo assim, mesmo havendo uma providência a qual funda a moral russoniana, o ateu aqui é defendido contra o gládio clerical. Se não é possível uma moral sem religião, pelo menos o ateu dá provas da probidade e retidão nas ações. E aqui se instaura o ponto crucial, talvez, contra Belli ou com Belli. Rousseau toma um paradoxo belliano do ateu virtuoso e o edifica na figura de Saint-Claude, o qual encarna um modelo de uma honestidade puramente humana. Mas, nesse ponto, lembro uma passagem de Pierre Rettard que comenta justamente essa discussão sobre a figura de Messias Valmars. Eu cito o Pierre Rettard. Valmars é um caso limite, um paradoxo vivo que alia a candura da alma à ignorância de Deus. Fim da citação. Mas, essa primeira impressão de um Rousseau favorável à causa ateia parece logo se esvanecer. Porque, mesmo Saint-Claude, sendo um ateu virtuoso, Rousseau dá grande causa à religião, pois seu limite é ser virtuoso e não mais além do que isso. Rousseau entende que é demorável não conceber que há um autor do universo que rege toda a ordem das coisas. se a tensão entre sentimento e razão, crença e descrença se instala entre Júlia e Saint-Claude, Rousseau entende que o infeliz Vomar possui fracos olhos, na expressão que os impede de perceber a grande harmonia dos seres. E eu cito quase nunca paramos Júlia e eu sem que alguma vista impressionante e pitoresca não lhe lembre essas ideias dolorosas. A Ednin diz ela com um internecimento o espetáculo da natureza tão vivo tão animado para nós está morto aos olhos do infeliz Vomar e nesta grande harmonia dos seres onde tudo fala de Deus com uma voz tão doce percebe que ele apenas tem um silêncio eterno. Fim da estação. Eis o paradoxo. Júlia em defesa de uma providência divina ao passo que Saint-Claude permanece em seu silêncio eterno o qual o impede de conceber que algo de sobrenatural seja o autor de tudo na natureza e a infelicidade consistindo justamente nesse entrave que é a negação de Deus. Rousseau aprofunda mais não podendo ocultar essa dor causada pela incredulidade do marido Júlia ela se perturba a cada momento não suportando mesmo a imagem de um ser supremo punindo sua divindade negada contudo somente a religião é quem para Júlia eu sinto que horror deve ser para uma terna esposa imaginar o ser supremo vingando sua divindade não reconhecida pensar que a felicidade daquele que faz a sua deve acabar com a vida e vê apenas um condenado um condenado no pai de seus filhos diante dessa horrível imagem toda a sua doçura mal a defende do desespero e só a religião que lhe torna amarga a incredulidade do seu marido dá-lhe a força de suportá-la se o céu diz ela frequentemente me recusa a conversão deste homem de bem tenho apenas uma graça a pedir-lhe é de ser a primeira a morrer fim da citação o espectro então de uma punição divina aterroriza Júlia ou Júlia e seu apoio à religião perdão o espectro de uma punição divina aterroriza Júlia e seu apoio é à religião preferindo até mesmo a morte se não puder converter o incrédulo de Saint-Preux Júlia manifesta todo o seu medo e aversão ao ateísmo do marido neste ponto se quisermos estabelecer um diálogo entre Belle por exemplo Locke e Rousseau poderíamos dizer que Júlia ficaria do lado de Locke e Saint-Preux do lado de Belle de um lado ateo virtuoso do outro crente piedoso mas não se pode esquecer que Rousseau se preocupa justamente com a impressão que pode causar esse sistema desolador associando o ateísmo aos aristocratas e aos depravados o cidadão janebrino entende que o ateísmo é condenado por todo o povo pobre e oprimido que presenciando cito mais uma vez Rousseau que presenciando seus tiranos libertos do único freio que os pode conter percebe ainda que lhe retiram na esperança de uma outra vida a única consolação que se deixa nesta fim da citação explícito paradoxo mas não carrega consigo nenhuma contradição Rousseau ao mesmo tempo concede e não concede a vitória ao ateísmo sobre a sua petição pois aqui se trata da distinção fundamental entre dois tipos de ateu isto é o virtuoso no personagem de Romar e os ateus especulativos que negam todo e qualquer princípio transcendente tornando-os indiferentes ao que passa ao seu redor é por meio deste discernimento que Rousseau opta pelo fanatismo em vez da idolatria entendendo o primeiro como uma espécie de paixão religiosa caracterizada como um impulso moral tendendo a uma espécie de sentimento de sociabilidade a reabilitação do fanatismo por parte de Rousseau é o que designam combate aos herdeiros ateus de Bell como Voltaire Albac e outros embora mencionando que Bell acertara que o ateísmo é muito menos pernicioso que o fanatismo caracteriza esse último como uma paixão avassaladora a qual transforma o coração do homem sendo preciso bem guiá-la para dela ouvir as maiores virtudes eu cito Rousseau mais uma vez Bell demonstrou muito bem que o fanatismo é mais funesto que o ateísmo desculpe não é peraí depois é isso mesmo está no email Bell demonstrou muito bem que o fanatismo é mais funesto que o ateísmo e isso é incontestável mas o que ele disse e não é menos verdade é que o fanatismo embora sanguinário cruel é uma paixão grande e forte que eleva o coração do homem que o faz desprezar a morte que lhe dá uma força prodigiosa e que só devemos orientar melhor para tirar dela as mais sublinhas virtudes fim da estação sendo bem direcionada essa paixão religiosa fortalece o homem e Rousseau chega mesmo a afirmar que em seus efeitos o fanatismo é ainda melhor do que o ateísmo este este ateísmo sendo o espírito raciocinador e filosófico contemporâneo de Rousseau somente efeminam os homens depravando suas almas voltando suas paixões para eu faço uma citação aqui ainda do Rousseau abjeção do eu humano e assim sabota secretamente os verdadeiros laços de toda a sociedade fim da estação entretanto é nesse momento que se dá o ponto de viragem mesmo entendendo que em suas consequências o fanatismo ainda supera o ateísmo o que Rousseau combate é uma espécie de ateísmo de gabinete a expressão largamente utilizada no 18 indiferente tanto a moral quanto os deveres do cidadão isso se torna mais claro quando Rousseau afirma que em teoria é muito mais fácil expor belas máximas do que quando praticadas na prática cabe saber se a própria ação está condizente com o que se teoriza e eu cito pelos princípios eu cito o Emílio dessa vez pelos princípios a filosofia não pode fazer qualquer bem que a religião não faça ainda melhor e a religião faz muito bem o que a filosofia não seria capaz de fazer pela prática é diferente mas também é preciso examinar fim da citação ora já estou caminhando para o término em Rousseau então o ateu só sabe escrever sobre uma pena e reduz a sua existência a um bem máximo seu crime maior é a indiferença santidade da sociedade política como afirma Walter Lowe eu cito embora ele chegue à sociedade o pretendido sábio ateu fica tranquilo desde que não se sinta ameaçado o filósofo ateu delata em silêncio o nó social o ateísmo concentra os indivíduos sobre eles mesmos e reduz sua afeição sobre um segredo egoísta pondo em primeiro lugar o prazer e o gozo ele trabalha por fora a favor de costumes antifamiliares fim da citação o ateu então na interpretação do Rousseau além de minar os costumes as convenções incita as mulheres a não quererem mais filhos ou a reduzirem ao mínimo possível o que traz como consequência a diminuição da população como ele vai notar no início do Emílio por tudo isso o ateísmo é comparado ao fanatismo posto que só traz prejuízos políticos para Rousseau então a religião sendo útil bem-fazeja absolutamente imprescindível para a ordem social constatamos aqui uma aproximação com Belli querendo refutar o filósofo de Carlos Rousseau retoma o seu modo a seu modo o paradoxo daquele pois à medida que o cristianismo em si mesmo é uma religião santa sublime verdadeira uma voz confundida com as leis do Estado só se pode concluir que eu cito o Rousseau uma sociedade de verdadeiros cristãos são mais sérias não mais seria uma sociedade de homens fim da citação concluindo então Rousseau claramente delimita as esferas religiosa e política uma sociedade que confunda essas duas instâncias só pode sucumbir pois o cristianismo é unicamente eu cito novamente o Rousseau uma religião inteiramente espiritual preocupada unicamente com as coisas do céu não pertencendo a pátria dos cristãos a esse mundo fim da citação afirmação capital pois se o cristão só se volta para as coisas do céu partilha completamente da indiferença as coisas mudanas tão peculiar a Deus enfatizando a força das leis políticas já que tudo que rompe a unidade social nada vale submete tanto o ateu quanto o religioso ao poder do corpo político na inexistência de uma religião nacional unânime é mista a tolerância para as doutrinas que aceitam as outras desde que os dogmas desde que esses dogmas é nada contrair os deveres do cidadão como ele vai se lembrar lá no contrato nesse sentido a tolerância aqui defendida por Rousseau também se estende aos ateus demonstrada em Saint-Guy o ateu virtuoso tributário talvez do ateísmo exposto e defendido por Béry nos panseiros diversos em contraposição ao ateísmo loquiano por esta razão talvez reta exagere quando afirma que Rousseau teve um posicionamento ambíguo com relação ao ateu ora ao mesmo nova Heloísa está claro que ao mesmo nova Heloísa tudo nos leva a crer que Rousseau fez uma opção que se aproxima muito mais de Béry do que do López mas não podemos dizer a mesma coisa talvez num contrato ou no Emílio mas isso ultrapassa o nosso tempo literal muito obrigado pela tolerância do senhor Boa tarde após o nada e o espírito do ateísmo eu vou falar de amor mas para não fugir ao tema geral do Coloca eu prometo falar de uma história de amor no caso a de Catulo em sua musa lésbia naquele conjunto de poemas do Corpus Catuliano que é conhecido como ciclo de lésbia porque essa opção de propor essas notas uma hipótese de leitura em homenagem a professora Maria das Graças não só para lembrar que ela é uma notória leitora possui uma relação profunda e incessante com a literatura mas também para relevar a atividade de tradutora dela porque boa parte do que eu vou apresentar aqui parte da leitura desse livro que é o meu primoroso traduzido pela Maria das Graças do senador Paul Venni que é a Legia Erótica Romana o amor à poesia e o ocidente para explicar o porquê eu me permito então um rápido um troito há algum tempo atrás trabalhando na redação de um livrinho sobre amor e desejo eu me via em meio a dois modelos de desejo aquilo que eu chamaria o desejo falta e uma expressão ruim que é o desejo produtividade então eu vou explicar o que que são essas coisas quer dizer o desejo falta de certa forma muito bom isso depois eu tentei colocar no livrinho então eu só retomo eu não vou quer dizer é uma tradição que nós podemos começar no banquete sobretudo com a narrativa de Aristóteles sobre os andrógenos que é confirmada por Sócrates na medida em que ele afirma reproduzindo de otima que nós só desejamos o que não temos aquilo que nos falta passando por São Paulo e o deslocamento o privilégio conferido a Ágape e o rebaixamento de Eros confirmado por Bento XVI quando ele fala da sua encíclica Deus é amor quando ele diz que Eros precisa ser purificado em Ágape ou em Cáritas e chegando passando por outros chegando na Piscaná quer dizer o desejo só se deseja aquilo que não tem e aquilo que nos falta por conta disso o amor vai surgir sobre isso é claríssimo em Freud sempre como a busca por aquilo que foi perdido ao início esse é o desejo falta que para mim é o mais importante porque ele que está subjacente ao que eu poderia chamar aí pensando em Cartulo é a tradição moralista aqueles severiores de que Cartulo vai falar e logo nós vamos ver o modelo é cartão aquele que condena o desejo justamente porque o desejo a busca a acessão ao desejo é a acessão uma busca incessante por um prazer que sempre que satisfeito imediatamente se mostra um vazio um buraco para usar uma forma que o Lacan gostaria mostra esse buraco da impossibilidade de uma satisfação plena a realização do prazer sempre nos conduz ao embrutecimento a animalização ao rebaixamento e assim por diante esse é um modelo de desejo o outro modelo o que eu chamei entre aspas a fórmula é ruim o desejo de produtividade de certa forma poderia uma caracterização poderia começar em Spinoza quando o desejo é definido como o esforço de perseveração de que nós temos consciência portanto ele se define em si sem a necessária remissão a um objeto o que vai fazer a felicidade por isso que eu pensei em produtividade que é um termo muito presente no antiético vai fazer a felicidade inteira de Deleuze e Gattari é esse desejo que não depende melhor independe do objeto ele é como que autocentrado e que produz para si ele chama um campo imanente do desejo um desejo que portanto não tem como modelo o prazer ou o gozo a ejaculação mas como Deleuze em alguns momentos insiste a partir por exemplo da retórica eu que chamo a erótica chinesa que são as técnicas de postergação da ejaculação ou se a gente for aos textos em que Deleuze analisa o masoquista se percebe como que há a fundação de um campo imanente do desejo que prescinde quase que completamente do objeto a carrasca é um instrumento mas o desejo é entre aspas autista ele se fecha é fechado em si e vai absorvendo como mecanismos instrumentos intermediários para sua satisfação tudo que está em volta a imagem mesmo é do rizoma bom esses dois modelos que me deixavam insatisfeito porque o meu problema não conseguia pensar nesse caso a originalidade do que seria o amor ou em termos mais exatos a originalidade daquilo que seria um desejo na sua relação com o objeto o que para mim era de máxima importância até porque há uma abertura ética imensa no assunto basta lembrar a importância disso para a espinosa de certa forma resume o projeto ético de espinosa como ele diz que toda a nossa felicidade depende do objeto que nós nos prendemos por amor qual é a originalidade do amor e portanto a relação de objeto em face de um desejo falta onde o objeto está presente para a nossa desgraça e de um desejo produtividade onde o objeto pouco interessa bem trabalhando aí sobretudo com a literatura e a primeira coisa que nós percebemos é o seguinte o amor é sempre uma história o amor nunca surge como um acontecimento pontual mas ele é sempre uma história grandes histórias de amor e a hipótese era se o amor é uma história a pergunta que se punha era a história de que nessa medida eu comecei a pensar um outro modelo de desejo que no resumo eu chamei de desejo-história o amor como a história de um desejo e para conseguir então pegar no desejo falto que eu queria a relação de objeto e também o desejo de produtividade aquilo que eu queria um objeto que não nos desgraça tentei trabalhar essa noção de objeto de desejo história o que é o amor e as várias notas que ficaram fora do livrinho um pouco eu vou apresentar aqui eu tentei trabalhar tudo isso sobretudo na literatura e particularmente em caturro então a hipótese que eu gostaria de apresentar é isso algumas notas de leituras sobre o ciclo de lésbia mostrando não só em cartul em parceria na elegia romana mas em particular em cartul a presença desse desejo histórico do amor como história e para falar do tempo também que está no tema do colóquio um amor histórico um desejo histórico que é o amor cujo principal artifício construtivo na poesia na elegia do carne de catulo é a repetição então minha apresentação tem três momentos é um texto bem maior eu vou pegando três momentos bastante esquemáticos só o meio um pouquinho mais demorado eu começo a primeira parte então com três citações do Veino porque é de máxima importância caracterizar aquilo que os romanos chamavam de fides aquilo que permite que uma obra seja elaborada de tal forma que transmita algo com verossimilhança é um pacto que se estabelece entre o autor e o ouvinte o orador e o ouvinte o poeta e o seu leitor bom eu vou falar então três citações do Veino para caracterizar essa sinceridade o que porque é importante porque isso é um princípio construtivo da poesia primeiramente como que a sinceridade apesar dos nossos ranços românticos tem necessariamente de ir contra a natureza se se quiser contra a realidade eu estou aqui Platão vai deplorar na república o poeta então eu cito o Veino Catulo tem uma sinceridade de teatro clássico ou seja nenhuma no nosso sentido de sinceridade é evidente que a sinceridade em questão não é do indivíduo Catulo para produzir uma obra de arte é preciso se submeter a leis artísticas e pragmáticas imperiosas sem falar das convenções do gênero os eventuais materiais autobiográficos saem delas de tal modo metamorfoseados de modo geral que até o olho de seu pai os desconheceria e mesmo quando os materiais permanecessem exatamente idênticos o uso que se faz deles não é mais sincero a arte de Catulo é que é sincera não o sujeito de Catulo segunda citação a sinceridade como um pacto que o poeta tem que saber ou o orador isso é uma regra retórica tem que saber estabelecer com o outro com o seu público toda a arte estará em estabelecer entre o leitor e o poeta um contágio de emoção fazendo com que sua emoção seja partilhada com seus leitores o poeta se justifica como exige a pragmática por entretê-lo com sua modesta pessoa pois um pacto implícito diferente para cada espécie de poesia liga o autor ao leitor e esse pacto deve ser cumprido para que a efetividade seja contagiante a poesia de Catulo ou a romântica deve respeitar a verossimilhança dos movimentos de um coração agitado ou de uma alma meditativa o coração e alma devem estar plenos com todo o seu sentimento o poema terminará de tal modo que o contrato seja cumprido isso foi exitoso uma última citação sinceridade como espelho que deforma a realidade um poeta nunca é sincero pois é poeta sua alma é mobiliada com um certo número de sentimentos assim como a dos outros homens além disto nessa mobília há também um espelho que reflete o resto do mobiliário de tal modo que nós só pensamos neste mobiliário esquecendo que o próprio espelho é um móvel a mais a alma que contê este móvel de narciso ou de exibicionista não é igual a outra que tivesse o mesmo mobiliário e não tivesse o espelho o espelho é o que traz a peculiaridade do poeta em relação a todos as restantes pessoas então caracterizada essa sinceridade eu passo para uma segunda parte um pouco mais extensa tentando de precisar como que se constrói retoricamente o etos do apaixonado pensando no etos do apaixonado aqui eu vou saltar um resgate que eu fiz de um texto do Roland Barthes um seminário na escola de altos estudos acho que 70 é publicado sobre a retórica antiga as técnicas de elaboração da retórica antiga onde ele trabalha essas duas categorias os paté que é aquilo que os afetos do público e os eté que são os afetos que tem que ser demonstrado aquilo que tem que ser aparentado mas não necessariamente real pelo poeta então o meu problema é o etos do apaixonado como notá-lo o primeiro fator o que é o primeiro fator a ser assinalado é a perturbação o mais notório em toda a poesia antiga a perturbação do apaixonado perturbá-se palavra que fará épico a filosofia só que dará origem a toda uma gama de consolações conhecidas é a chave pela qual podemos ler por exemplo as mudanças físicas sofridas pelo poeta frutos instantâneos do arrebatamento afetivo eu cito alguns versos sorrindo docemente o que arrebata a mim infeliz todos os sentidos pois assim que te vejo lesber nenhum fio da voz resta em minha boca a língua porém se paralisa uma chama sutil se espalha pelos meus membros com ruído interno tintinam os ouvidos os olhos se cobrem com dupla noite os versos descrevem a mutação involuntária sofrida pelo apaixonado sabemos ser a imitação de uma ode de sacos lestros o que confirma o uso do artifício retórico e dos lugares comuns isso eu tinha trabalhado antes com Cícero imprescindíveis da informação de um etos a voz ausentando-se os ouvidos e olhos afetados por novos dados sensoriais a língua paralisada todos os lugares cuja força e posteridade podem inclusive ser aferidos por uns versos de um poeta nosso de época em que ainda se prezava o contato minuto com a tradição mal viu o teu rosto o sangue gelou-se a língua predeu-se tremia e mudou-se das faces a cor na lira de Tomás Antônio Gonzaga os elementos semelhantes aos de Catulo estão presentes paralisia alteração dos órgãos mudanças no que tange a temperatura corporal a chama num o gelor no outro essa perturbação do físico por sua vez gera decorrentemente gera uma outra a do caráter a tempestuosidade a rapidez das ideias e sentimentos a instantaneidade temporal a violência das afirmações mais simples geradas com uma ênfase que flagrantemente contrasta com a impotência de quem as enuncia diz um verso que eu morra se não a amo a fluidez própria ao apaixonado acentua um dos aspectos mais tematizados nas consolações históricas a servidão ao exterior portanto aquilo que não está em nosso poder assim num poema é o setenta e dois de Catulo ao esquadro do tempo Catulo submete-se sofridamente eu cito dizias outrora que só tinha olhos para Catulo lésbia e que não me trocarias nem por Júpiter estimete então não tanto quanto o homem comum a amante mas como um pai estima os filhos e os gencos agora te conheço vejamos do imperfeito ao presente passando pelo perfeito artifício semelhante será usado ainda no poema oito em que o passado ao início da peça anima a rememoração o presente a constatação de certas atitudes involuntárias as linhas finais no futuro a descrição das consequências acarretadas pelo abandono da amante já a derradeira linha do poema fecho interrompendo o uso desse último tempo assinalado retorna o narrador e por extensão o leitor ao presente que é o início da peça eu cito infeliz caturo deixa de ser pouco e o que vês perdido perdido considera brilharam o trora para ti sóis radiantes quando ias sempre para onde tua menina te conduzia amada por nós como nenhuma será amada ali ocorriam então aqueles numerosos prazeres que tu querias e a menina não deixa de querer brilharam realmente para ti sóis radiantes agora ela já não quer tu também incapaz de dominarte não queiras nem corras atrás da que foge nem vivas feliz desculpe nem corras atrás da que foge nem vivas infeliz mas com obstinação suporte resiste adeus menina já catulo resiste nem vai te procurar nem ficar implorando contra tua vontade mas tu sofrerás quando não te implorarem desgraçada ai de ti que vida te espera quem agora se aproximará de ti a quem parecerás bela quem agora amarás de quem dirão que és quem beijarás a quem morderás os lados mas tu catulo obstinado resiste a peça é fantástica temporalmente porque ela lembra até depois um samba do vanzolini aquele já me acostumei já não ligo ela é toda a descrição eu não quero nem saber ele acaba falando bom, mas eu continuo lá de onde eu parti é circular eu só estou mentindo bom, esse frenético escoar dos tempos verbais que gera descontrole e quase perda da noção temporal dão forma ao traço característico do etos apaixonado que precisa ser manifestado pelo poeta a memória elemento que se tenta utilizar como estabilizador é inútil se serve por um lado se serve por um lado a figuração mental de prazeres passados por outro também se perde na intensidade da ida e vinda de tempos e por aí topamos outro importante traço do apaixonado o sentimento dos contrários que percorre os poemas de Catulo os oxímoros formam-se e se acumulam fecham muitos poemas e dão lugar ao reconhecimento de uma estranha personalidade o perturbado cito uma tal ofensa leva o amante a amar mais mas até a menor afeição talvez o verso mais célebre de Catulo da poesia 85 odeio e amo para além de mera descrição da contrariedade Catulo a atribui e assim manda o figurino a amante e ao amor a este é atribuída a perfeição a perturbação a ruína do homem apaixonado e serviu a mulher inteiramente determinado por aquilo que não está em seu poder como dizia o properso amar é conhecer a escravidão eu cito Catulo a tal ponto meu espírito se desviou minha lésbia por tua culpa e ele próprio se arruinou por sua fidelidade que já não pode querer-te bem ainda que te tornes a melhor a melhor mulher do mundo nem deixar de te amar seja o que for que fizeres aí dever-se procurar a fides poética essa sinceridade nesse etos elaborada pelo poeta e afiançada pelas características e atitudes demonstradas ao leitor a depender da perícia do artista estabelece-se entre ele e o seu leitor uma verdade uma verdade pactuada é o que busca fazer Catulo ostentando os traços peculiares a um apaixonado aquele que se emociona fortemente já só com a narrativa da própria paixão eu cito vem para que a felicidade seja contagiante a poesia de Catulo como a romântica deve respeitar a verossimilhança dos movimentos de um coração agitado o autor dos versos portanto bom fim de citação o autor dos versos deve aparecer como alguém cuja arte é movida pelos sentimentos mais fortes perturbado a cada linha um autor sinceramente arrebatado pelo amor ora correspondido ora nem tanto de lésbica observamos o quanto o etos apaixonado aí pintado deve a concepção de amor corrente no mundo greco-latino desejo doloroso a paixão que escraviza conforme nos recorda vem a todo momento ou ainda segundo os versos de Propércio ninguém pode permanecer um homem livre se quiser amar vivenciar esse sentimento gerar Propércio é aprender o quanto é pesada a servidão por isso o sofrimento de Catulo em nós desperta compaixão não é um escravo um homem sofre porque é um amante a tempestade afetiva padecida pelo homem que afirma desejar aliviar as sombrias inquietações do seu coração são nos transmitidos como diz um verso são nos transmitidos pelo concurso de uma série de artifícios retóricos o sobressalto do ver-se aprisionado como presente pelos oxímeros já apresentados a amplificação encontrada na ansiada infinitude dos beijos amorosos uma poesia célebre dá-me mil beijos depois cêna e eu vou voltar essa poesia no uso de Júpiter como figura abonadora da imensidão do sentimento mudo nem pelo próprio Deus ele trocaria lésbia na incontinência da fidelidade amorosa que se necessário aventa o próprio fim aventa o próprio fim xíngua ele diz continuamente mas que eu morra se não há amor todos são elementos que plasmam o etos apaixonado catoliano e atravessam os poemas dedicados ao amor por lésbia e a tal ponto na medida em que vão se assomando no escopo de comover o público que terminam por dar forma a um universo dotado de uma racionalidade própria a um complexo de causas e efeitos necessários visto que o amor é uma doença e tem efeitos prováveis de um coração apaixonado espera-se a perturbação do amante a contradição da fala e do pensamento a rapidez e a imoderação se lembrarmos da amplidão do termo locus linguagem pensamento norma ser íntimo de alguma coisa em vez de racionalidade podemos falar de uma lógica o poeta exprime-se de um determinado modo porque assim deve exprimir-se um homem apaixonado ele tem pensamentos comuns aos de todo cativo do amor destarte Catulo revela e nele crê o público o ser íntimo de um apaixonado em conformidade à lógica das coisas amorosas como funciona essa lógica tomando a forma de um certo sistema opiniões populares são consideradas lugares comuns abundam conclusões aproximam-se do que é previsível e verocímil tão pregnante é o teor lógico de algumas dessas peças que uma maneira de lê-las por divertimento às vezes é sobre a forma de silogismos tomo um exemplo cito a poesia 43 salve moça de nariz não muito pequeno nem de belos pés nem de negros olhinhos nem de dedos afilados nem de lábios secos nem de linguagem muito distinta amante daquele falido de fórmias é a ti que a província acha bela contigo a nossa lésbara é comparada ó geração de mau gosto e grosseira transformamos em primeira premissa as cinco linhas iniciais a uma moça pouco avantajada em qualidades físicas em seguida coloquemos as linhas seis e sete como a segunda premissa a cidade acha que essa moça é bela e comparável a lésbica a conclusão é uma cidade grosseira de mau gosto é preciso ainda reparar que a primeira premissa teríamos de acrescentar outra como subsidiária ligando as características físicas descritas bem como a ausência de outras à feiura depois para a segunda premissa precisaríamos de uma outra que esclarecesse que lésbica é bela e comparar a moça em questão a ela é o mesmo que dizer essa outra moça bela por fim uma terceira encontrar beleza naquele tipo físico da moça é grosseiro e de mau gosto só assim a conclusão teria a forma mais próxima de um silogismo mais rigoroso ainda que ao custo evidentemente da ruína da composição artística poder seria fazer isso pensamos com outros poemas só escolhemos este por achá-lo mais cômodo ao intento realmente interessante é notar que dentro do universo catuliano regrado por aquilo que se pode concluir de modo aceitável mesmo na ausência de certas premissas complementares o que está em jogo é o verossímil e toda a gente ao ler o poema pode ir juntando o que está subentendido dado o ausente fazer parte do imaginário popular um senso comum certa espécie de senso comum que torna a conclusão logicamente aceitável estamos diante de um intimema conforme Aristóteles o psicologismo próprio da retórica com ele tratamos do provável e do verossímil é um raciocínio popular de fácil manejo entre os homens ou seja compreensível a qualquer um toda a gente saberá ou ao menos aquela gente no seio da qual vive o poeta que ter um nariz grande não ter belos pés nem negros olhos nem dedos afilados nem lábios setos nem uma linguagem distinta no que se refere a feminilidade é um passo inapelável para o recebimento da alcunha de feia Catulo não precisa unir esses traços a um juízo de valor pois a lógica como que ele capta e na qual constrói a poesia os seus poemas permite ver aí um dado imediato e compreensível insistindo em pensar essa peça como insistindo em pensar essa peça como um intimema podemos conferir as características exemplo com que Michel Meier no seu estudo sobre a retórica qualifica esse tipo de silogismo é um silogismo de fraca problematicidade uma questão resolvida por quanto trata do verossímil no caso específico do nosso poema é um elogio e não exige mais do consentimento do leitor ao correntivo o que não é difícil alcançar seguindo o raciocínio ali estabelecido e deixando-se contaminar pela graça do poema com isso eu fecho a segunda parte cinco minutos perfeito agora eu queria lançar a hipótese de leitura não, não, não mas é só isso que eu preciso mesmo é uma página só porque o que me interessou aqui é exemplificar esses mecanismos de construção do amor o fundo é isso do sentimento amoroso e até onde não sei se eu fui tão feliz mas quando eu trabalhava com o Catulo eu não tirava da cabeça o trabalho de Melo Ponti com o Proust no curso sobre a instituição que é justamente o que ele tenta fazer o que é o amor o amor não tem nada a ver com a natureza o amor é uma instituição é a abertura de um campo de sentido portanto a abertura de uma história e ele mostra isso pela análise de como que se forja o amor do protagonista por Albertino então o que eu quis exemplificar como que o amor é a forja e a poesia a literatura nos mostra isso a forja de um mundo a forja de um universo de um campo de sentido bem nesse sentido nós temos um tipo de desejo que eu chamei de desejo de história o amor que emerge e se vincula a um objeto e necessariamente se vincula a um objeto não há amor que não seja vinculado a um objeto mas é um objeto tal que permite que se construa um universo que se construa o que eu quis chamar de história pensando nesse processo constitutivo do amor e por isso a poesia é interessante porque a poesia se constrói da mesma forma se nós quiséssemos colocar o problema é ainda pensando o santo do Paulo Vanzolini quando ele disse que já se acostumou com o relógio em vez de retrato na cabeceira então o retrato tem um lugar digníssimo para um amante bem a pergunta é nós colocamos o retrato na cabeceira porque nós amamos ou nós colocamos o retrato para amarmos quer dizer a forja a instituição a construção do amor como um processo que eu chamei de história é a criação desse universo que não é um rebaixamento pelo contrário como eu disse é a forja de um mundo uma abertura de sentido em oposição ao desejo falta e em oposição ao desejo produtividade que eu tentei tomar pensando em Caturo na tradição do Carpe Diem não necessariamente não exatamente naquilo que aparece como aparece em Horácio mas como é lido pela tradição que é a aceitação do amor do desejo do prazer como elementos atravessados pela fugacidade pela efemeridade do uso do prazer e o que se faz se dá uma banana para os moralistas bom, é assim mesmo e gostamos disso mas é interessante como que esse desejo do Carpe Diem como ele aparece em Sieros o setor anacrônico do Carpe Diem nasce de uma maneira que aceita o que o moralista diz ele simplesmente diz eu vou gozar com aquilo que deveria me condenar com a fugacidade com a efemeridade mas é a mesma concepção e aí eu pensando quer dizer sobretudo no modelo delesiano não é uma aceitação da tradição do desejo tradicional como falta mas simplesmente o que ele diz o que dana o desejo tradicional é a falta porque ele se preocupa com o objeto eu vou tirar o objeto da história e o amor vai ser perfeito desculpe o amor é perfeito o desejo é perfeito o interessante não por acaso várias das passagens do antiédipo relembram a ideia de amor de Deus de amor de Deus que é essa plenitude onde o objeto que é circular autocentrado e não se consegue abrir para o mundo e justamente o que me interessava era essa abertura para o mundo como constituição de um mundo bem isso é a hipótese de leitura eu tenho ainda eu só vou aludir rapidamente porque já é uma outra parte é perguntar como que se dá isso então a constituição desse mundo amoroso pelo amor com o artifício agora não mais que só que simplesmente faz aparentar a perturbação e estabelecimento da sinceridade mas o elemento constitutivo desse mundo a repetição como elemento retórico de construção da poesia catoliana principalmente duas poesias eu gostaria de me basear eu vou citar rapidamente só uma talvez a mais célebre que eu já mencionei que é a número 5 vamos viver minha lésbia e amar e os rumores dos velhos mais severos a todos vós nem vês vamos dar sóis podem morrer ou renascer mas nós quando breve morrer a nossa luz perpétua noite dormiremos só dá mil beijos depois outros cem dá muitos mil depois outros sem fim dá mais mil ainda e enfim mais cem então quando beijos beijarmos aos milhares vamos perder a conta confundir para que infeliz nenhum possa invejar se de tanto souber tão longos beijos uma ideia que se que volta na poesia número 8 quando o número de beijos que o poeta deseja é comparado ao número de grãos de areia líbia que se estende em sirene e rica em láser entre o oráculo do ardente Júpiter e do velho Bato o venerável sepulcro e por aí ele vai retomando todos lugares comuns da mitologia clássica de forma que ele possa concluir que o número de beijos que ele deseja é inumerável é infinito é um pouco o que dizia o poeta é infinito e quanto dura exatamente veja por que a repetição é interessante para se pensar a constituição do mundo pelo amor se o amor é a história de um desejo é a história de um desejo que se liga a um objeto querendo satisfazer-se e ele precisa desse sabe que ele precisa desse objeto para satisfazer-se a sua estratégia é a repetição incessante da satisfação como que ele pode alcançar isso pela constituição do mundo amoroso aquele onde o retrato está ali a canção me lembra algo as recordações da viagem e tudo mais que é um campo de sentido onde o desejo pode incessantemente satisfazer-se safando-se assim da desgraceira do desejo falta e também do autocentramento do desejo produtividade esse seria o chamei de desejo história ou poderia chamar de amor o que ao meu ver pode ser ilustrado na poesia ao menos ao modo como eu interpretaria a poesia a elegia romana e em particular a poesia catuliana obrigado aplausos Obrigada.